Ok, gente, ainda no centro de esterro, aqui tem a casa paroquial, beleza? Aqui no passado funcionou a prefeitura. Aqui funcionou a prefeitura, tá certo? E era quando o prefeito era capo, férmulo. E aqui é a casa da família dos Leite também. Olha que relíquia. Ela disse o nome, mas já deu um branco em mim, não sei se é Agostinho Leite. Mas ainda moram, os netos moram aqui. Veja que relíquia. Eita! Tem mais uns dizelos lá em cima. Olha! Menino, isso aqui é ser um patrimônio público. Isso é uma história. Linda, linda, linda. Aqui já são casas mais renovadas. Estou voltando, emendando naquele mesmo ponto que a gente viu antes. É só para dar por aqui assim, acho que é a casa da Esquino lá. Seguindo informação, acho que era do carro Leite, para ali assim. Mas quem puder me ajudar depois, fazendo um comentário embaixo, tá certo? Vai me ajudando, né? Para que a gente fique assim, mais perto da realidade da história, né? Sempre os vídeos que eu faço, acho interessante as pessoas daquele lugar, colocar um comentário. Não, não era isso não, pode dizer mesmo assim, não tem nada. Não era assim não. Essa casa era de fulano, né? Pertenceu, acrescentar também a história, né? Essa casa aqui, pertenceu ao meu bisavô, não sei o que, ao meu avô. É, isso é legal, né? Como é belo, o centro do destino, né? Voltei novamente, passando aqui na casa da Naninha. Eu não me canso de olhar. Muito linda, com um presente. Legal, legal, legal. E aqui, bem tranquilo, aqui na sombra, as plantas legais por aqui. Aqui a farmácia Solon, muito conhecida lá por a gente, né? Inclusive, eles têm uma propriedade lá vizinha com a gente, lá no Mucamba. Solon de Almeida. Essa farmácia é antiga, faz anos, que ele tem ela, lembro de muito tempo. Olha, aqui, levando esse giro pra você aqui, até voltar lá, a Igreja Matriz. Muito legal. Lugar tranquilo, né? E se viver. Muito bom, desterro. Desterro, já está dizendo, né? Desterrar. Desterrar. Fazer milagre, é vitória. Simples de vitória. Ah, eu cheguei aqui de novo. Vou aqui de novo, chachando. Tô aqui de novo, para chachar. Ah, eu cheguei. Uuuh. Uuuuuh.